Doutora, tem barro porque eu tô com dor de barriga, tá, se sente isso aqui. O que você tem? É porque eu tenho dor aqui, eu tenho dor nas pernas, e eu tenho dor na barriga. Vamos ver o que eu vou ver o meu coração. Perfumo. Perfumo. Ok. Perfumo. Também tá ok. Agora, vamos ver a cena. Tá normal? Agora, vamos ver. Tá normal, viu? Também normal. Meu paciente querido, me desculpe por esse ambiente inaguacado. Vamos melhorar? Assim que os pessoal do YouTube se inscrever no canal e curtir. Tenho certeza que você vai ser uma ótima doutora. Ai, meu olho tá doendo, tá doendo. Ô doutora, o que é aquele menino ali? Aquele paciente ali, eu fiz uma cirurgia na barriga e ele dormiu, ou morreu. Calma. 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 Alegria. Você também vai fazer a mesma coisa que ele. Alegria. Isso. Então, vamos deitar. Bem do pezinho do meu nele. Eu vou começar a cirurgia. Vamos começar. Olha. Respira. Olha o todo de coisas. Chiclete. Amendoim. Bala. É... Budão doce. Mais um budão doce. Olha. Ele gosta de agulando doce, hein? Olha o tanto de marshmallow. Ah, tô perdendo ele. Tem que ser rápido. Tem que fechar o buraco. Não tem nenhuma noção. Vai. Abre os olhos. Fala comigo. Vai. Abre os olhos. Agora sim. Vai. Tem que fazer um barulhinho. Doutor. Eu não vejo. Eu preciso respirar sozinho. Mas eu não vejo. Não. Vamos lá. E aí? O que que aconteceu? Você, você tinha dor na barriga, aí eu cortei sua barriga e você dormiu. Aí eu vou fazer a glória só pra você. Minha profissão é por amor. Tá bom, já? Já tô bom. Bem, bem. Ah, eu acho que o gestor é melhor. Daniel, eu vou te dar uma medicação durante sete dias. Tá bom, doutor. Eu vou fazer tudo certinho. Aguardo o seu retorno daqui sete dias. Tchau. E aí, galerinha do YouTube, vocês gostaram desse vídeo? Então, deixe o like, comente e se inscreve no canal aqui embaixo. E aí, vocês gostaram da minha maleta? E aí, eu vou fazer tudo?